Tá ligado? Hoje em dia eu não deixo, mano. Se o cara quer vir falar merda na live, coisas que eu não concordo, eu só vou falar e foda-se, tá ligado? Tipo, mano, aqui é... eu deixo todo mundo falar o que quiser, não falo? Então, mano, toma aí, toma aí também, ó. Vai ser solado triplamente qualificado. Fala mal da maga, cara. Fala mal da maga, velho. Botei meu set de dano e basoquei todo mundo, mano, porque o Flau tá aqui pra ajudar a tancar, tá ligado? E aí? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br